E salve meus amigos que acompanham este humilde canal Hoje estamos de volta aqui trazendo crônicas sociais E dentro de uma entrevista, nesta entrevista estaremos falando sobre Problemas causados aqui no Youtube, problemas crônicos sociais aqui Portanto nada mais justo do que hoje eu estar contando com a presença de uma pessoa que é Palestrante sobre comportamento social E uma pessoa também que é observadora do cotidiano Amante da natureza e amante da justiça Portanto, vem com a gente, Lemile Meu nome é Lemile E vocês já me conhecem Eu estou aqui no canal do meu amigo Alessi Gaia Que é um especialista em Youtube e também em TI Ele sabe tudo de informática, de tecnologia, edição Ele é super atualizado e entende tudo Então ele me fez o convite para responder algumas perguntas E estou aqui Vamos às perguntas Lemile, muito obrigado por estar aí disponibilizando o tempo Para ter gravado um vídeo aqui com o Alessi Gaia Espero que você volte em outras vezes E vamos à entrevista, amiga, que hoje promete Hoje a cobra vai fumar um cachimbo Lemile, você vê que o Youtube tem zelado pela família brasileira Dando de um lado suporte para pessoas que criam canais Que querem fazer isso de um hobby e também um uso profissional Assim como também tem zelado pela preservação de quem está assistindo os vídeos aqui na plataforma Dá seu veredito Acredito que sim, sabe? Ele está se adaptando Porque nada é completamente perfeito na vida E nada, tecnologia, nada é perfeito Por quê? Porque a origem é do homem Somos nós que inventamos isso Somos nós que criamos essas tecnologias Consequentemente vai haver imperfeições Então o Youtube está sim se adaptando Assim como o Google também Está lutando bastante para proteger tanto a família toda Assim, mundialmente falando, não só o Brasil Está lutando para proteger principalmente a criança As novas diretrizes e as novas regras Elas abordam muito bem esse tipo de questões Exatamente para criar uma proteção ao redor da família e das crianças Só que cabe a nós também ajudarmos Sabe o que eu tenho acompanhado ali? Essa metamorfose que o Youtube está sofrendo já não vem de hoje E outra coisa que você colocou aí mega importante As pessoas estão cobrando muito do Youtube E eu não estou vendo que as pessoas estão fazendo a sua parte Pessoas querem a monetização Mas as pessoas não estão se preocupando com o bom uso da plataforma Então vamos para a pergunta 2, amigo Você acha que o Youtube é um lugar seguro onde podemos confiar? Um lugar onde podemos fazer pesquisas para autoajuda? Assim também como o Youtube pode ser a vir um bom lugar para o entretenimento? Tanto na plataforma como os seres humanos também A gente está em constante evolução, em constante progresso O Youtube faz isso, a plataforma faz isso muito bem sim Tanto é que eles estão sempre implementando novas regras, novas diretrizes Inclusive com relação a segurança Que ele está mais abrangente a segurança Muita gente foca da parte da monetização, dos views, sabe? Que é basicamente o interesse, é o que dá view, né? Todo mundo está falando basicamente de monetização e novas diretrizes Mas por quê? Por que estou falando só disso? Porque é o que dá mais visualização, entendeu? Daí bota Agora, ninguém foca na questão da segurança que está muito mais abrangente Por exemplo, quando você entra em estúdio agora E você coloca para fazer um upload de vídeo Um pause ao vídeo Ele pergunta se tem alguma criança, se tem alguém ali no vídeo Entende? Porque trabalho infantil é crime E também a imagem de uma criança Hoje em dia, o Youtube se adaptou muito bem nesse sentido De proteger a imagem de uma criança E isso é bom Tem muita gente que não está gostando Mas isso é muito bom sim Porque existem pessoas que não são nocivas apenas São pessoas que são predadoras no mundo Prestar atenção nisso e cuidar das crianças E o Youtube está pensando nisso Ele tem especialistas só para isso E especialistas segmentados, é claro, né? Eles estão pensando continuamente nisso E estão melhorando sim Então assim, perfeito não é Perfeito nunca vai ser Mas eles estão continuamente se adaptando e melhorando Cada vez mais seguro Pois é, amiga Muita gente não está satisfeita com essa política do Youtube Que isso está dificultando a vida das pessoas Principalmente aquelas que deixam a criança largadona No quarto, não quer saber o que a criança está fazendo O que ela está gravando O que ela está assistindo Então não está sendo cômodo para essas pessoas Essa política aí tão conservadora do Youtube Agora eu penso como você Eu vejo como isso daí é uma coisa muito beneficente Para nós que temos filho Nós que zelamos pela preservação aí das crianças aí na rede Da sua opinião Ultimamente quais são os problemas mais sérios Vistos aqui na plataforma Dentro da plataforma tem vários tipos de problemas relacionados a seres humanos Aos youtubers e as condutas da sua audiência Sabe? Tanto com relação a quem assiste o vídeo Como também os produtores de conteúdo Quais são os principais problemas? Os principais problemas que eu tenho visto é Se distanciarem da realidade, da vida Sabe? E considerarem o Youtube o único vida que possa existir no mundo Entende? Considerarem qualquer comentário Seja ele bom, positivo ou negativo Mesmo que seja altamente agressivo o comentário As pessoas elas se sentem extremamente ecoadas Invadidas E não dramatizam, mas acabam muito depressivas Com acusações Críticas extremamente agressivas E isso tem sido um problema muito sério Essa nova geração que está vindo Está muito focada em TI Em tecnologia em geral Mas só que existe um problema Que já foi detectado E existe tratamento para isso Que é o vício Pessoas que se viciam em tecnologia Em internet E o que acontece? As pessoas basicamente não sabem mais interagir pessoalmente Com outras pessoas E isso tem sido um problema sério Por quê? As pessoas não sabem serem educadas Elegantes Diplomáticas Elas não sabem diferenciar Realidade de vida na internet Sabe? Do seu canal Seu canal e conteúdo da internet Tem que diferenciar Por quê? Porque muitas vezes Aquela pessoa que está ali no vídeo Às vezes o canal A posta do canal É apresentar um alter ego Mas independente se não for isso Ainda assim É necessário Você ter uma desenvoltura E você aprender algumas técnicas Para apresentar o seu conteúdo Consequentemente Para aprender essas técnicas Você acaba se uniformizando A você ter uma dicção decente A você ter uma conduta Conversando com a sua audiência E sendo explícito Bem claro Só que existem pessoas Que querem ditar as regras No Youtube Então essas pessoas Como na vida também A gente encontra pessoas Que tem patologias Que tem infelizmente São ditadores Entendeu? E não ditadores no sentido bacana No sentido bom São ditadoras no sentido de Faça o que eu digo Ou se não eu derrubo você E isso Perseguição virtual é errado A gente já viu alguns problemas Muito sérios Sérios aí De gente que acabou Indo ao extremo Porque eu já tinha Casos de depressão E tal Indo ao extremo Porque eu vi um comentário Horrível Sabe? Foi criticado Em massa Foi perseguido Sofreu bullying Então as pessoas Que fazem o bullying Por exemplo O bullying Por exemplo A perseguição virtual Elas não tem A consciência Da responsabilidade Que isso pode trazer Para elas E também Da conclusão Como assim Da conclusão? O que pode ser produzido? Quais são as consequências E ilações Conclusivas Que aquela pessoa Que a vítima Pode ocorrer Com aquela pessoa Quais são os desdobramentos? Bom Tem gente Que acabou Ficando traumatizada Tem gente Que Cerceando A sua própria existência Tem coisas Que aconteceram Que foram extremadas E Essas pessoas Que produziram Esse tipo De perseguição Atual Elas são responsáveis Às vezes Não são responsáveis Não são responsabilizadas Criminalmente Porque nem todos Os países Estão A sua legislação Está completamente Adequada A essa nova tecnologia Como também O YouTube Está se adaptando A isso As legislações Dos países Também estão Se adaptando Mas só que De uma forma Muito mais morosa A isso também Só que Essas pessoas Moralmente Não tem ética E não tem consciência E a gente tem que Se preocupar Muito com pessoas Que se escondem Atrás de contas Fakes E perseguem Fazem perseguições Virtuais Você está vendo Isso em alguém Sofrer Alguém passando Por isso? Gente Isso é errado Aí você pode ter Aquela postura Que todo mundo Tem A maioria das pessoas Tem essa postura Ah É fulano Que está sendo perseguido Não sou eu Pois é Mas se você Está próximo Daquela pessoa Que está fazendo Essa perseguição Virtual Você tem Obrigação De dar uma olhada E conversar Sobre isso Com outras pessoas Também E tomar muito cuidado Porque essa pessoa Ela pode ser Sim uma predadora Ela pode ser Sim mais do que nociva Então a gente Tem que tomar cuidado A gente tem que Policiar E aprender A monitorar As nossas crianças Mas também Monitorar Nascemos Basicamente Assim Não só Monitores Mas também A gente tem que Vigiar Aqui dentro Da plataforma Como na vida Também Lê Pergunta 4 O que você acha Que a criançada Tem aprendido Até aprendido aí No universo Do Youtube Vamos restringir Essa pergunta Ao Brasil O que acontece As nossas crianças Elas estão tendo Acesso A coisas Inadequadas E não é Com Conteor Humorístico Humorístico De comédia Que nem eu faço Porque eu preciso Informar Eu informo As coisas De uma forma Bem humorada Porque as pessoas Comprovadamente Elas aprendem mais Ou aprendem melhor Quando a gente Ensina algo De uma forma Bem humorada Então a gente Ensinando De uma forma Engraçada As pessoas Elas vão aprender Mais E com mais Maior facilidade E vão ter Uma aceitação Uma assimil Vão assimilar Assimilar melhor Também O que que está Acontecendo No Youtube Quando a gente Fala em conteúdo Inadequado As pessoas Logo pensam Em conteúdos Dentro de um contexto Mais erotizado Mais sensual Não é só isso Existe Uma abordagem Que as crianças Estão sofrendo Que é Completamente inadequado Por exemplo Às vezes A criança pode estar Passando por Bullying Dentro da internet Como assim Bullying Dentro da internet Às vezes Seu filho Sua filha Pode estar Sendo perseguido Virtualmente Isso está Ocorrendo Muito E isso É muito sério A disseminação Do ódio É uma coisa Que tem Ocorrido Numa instância Muito elevada É algo Muito Estatisticamente Que está Ocorrendo Cada dia Mais Tá Há um Progresso Negativo Lógico É contraproducente Mas que está Ocorrendo Está Como assim Disseminação do ódio Espalhar o ódio Quando a gente fala Em espalhar o ódio A gente só pensa assim Em coisas como Preconceito Algo relacionado A preconceito Em geral Desde racial Espiritual Religioso Espiritual E de teor Racial Espirito Religioso Ou de raça Racial E preconceitos Em geral A gente logo Associa com isso Mas não é só isso Existem pessoas Aqui no youtube Produzem um conteúdo Que ensina O seu público A odiar A perseguir A maltratar A excluir E a ser Uma pessoa Que ela não é Inclusiva Entende? Ela é uma pessoa Exclusiva E não no sentido De exclusivo De exclusividade E sim Ela exclui Os outros Ela faz Uma acepção Ela faz Uma distinção Uma diferença Ela coloca As outras pessoas Como Trata as outras pessoas Como Seres secundários Ou pessoas De segunda classe Seres humanos De segunda classe E Ela ensina Para a sua audiência Que o ódio É uma ferramenta Para vencer Tem muita gente Muita gente aqui Na internet Em geral Usa isso como estratégia Para ganhar visualização Então fica aí Fazendo vídeos Onde Incentiva os outros A irem no canal De uma outra pessoa Do fulano E do beltrano Para dar dislike Para perseguir Para fazer comentário Extremamente grosseiro Não só com relação A crítica E sim Com relação A tange A perseguição virtual Tá? A pessoa vai lá E comenta algo Extremamente grosseiro Seu canal é um lixo Seu canal é uma porcaria Quem é você Para falar isso? E outra Você é tão maria Vai com as outras assim A ponta de você Seguir cegamente Os outros Não faça isso Todo mundo Tem lugar aqui Na internet Todo mundo Tá? É uma coisa Que é naturalmente Selecionado O conteúdo bom Ele vai perpetuar Ele vai ficar O conteúdo Que não é bom Ele cresce Também cresce Cresce sim Aqui na internet Cresce muito Tem canais assim Que não prestam Aqui Tá? Não prestam mesmo Mas estão crescendo Por quê? Porque usam essa estratégia Vamos fazer treta Vamos causar Vamos perseguir Vamos derrubar os outros E isso está sendo ensinado O problema não é apenas No que se refere A ensinar A praticar o mal Tá? A espalhar o ódio E sim Também quando Essas crianças Essas pessoas A sua audiência E leva isso Como ensinamento Para a vida real E aí surge Algumas patologias Que os profissionais De saúde mental Vão ter que lidar Num país Que a maioria Das pessoas Não dá tanto valor A saúde mental E não são tão Então Não dá Tanta importância Deve de importância Para a saúde mental Até porque Existem coisas Muito básicas Que estão faltando Né? No país Então Você acaba gerando Uma nova geração De gente muito egoísta Muito narcisista Sabe? Né? Criando não só Seres egocêntricos Mas criando também Uma geração De seres humanos Ruins Então a gente tem Que ter responsabilidade Sobre eles Esta lista de canal Que o Youtube tem aí Que tanto já deu inquérito Tanto já deu BO Como diz meu querido amigo Tiago Celestino Essa lista de canais Sabe o que eu acho Interessante? Que ela é muito útil No uso aí Para os pais saberem Que o Youtube Está oferecendo Para os filhos Com quem o filho Está se relacionando Não é exagero nenhum Dizer que o Youtube É uma rede social também Muitas pessoas Estão se relacionando aqui Do que se relacionando Em outra rede Então a lista de canal É mega útil Para a pessoa saber Com quem a criança Está andando Quem está vendo O vídeo da criança E que tipo de vídeo A criança está assistindo Assim como a lista De canais Você vê que o Youtube Tem outras ferramentas Úteis aí Para que os pais Consigam monitorar O que as crianças Estão fazendo A lista de inscritos É uma ferramenta Que os pais Podem estar acessando E vendo quais são As pessoas Que os filhos Conhecem Assim como também Na página inicial Os pais Eles podem já ter Uma noção Dos canais Que eles estão vendo Que eles estão assistindo Que são os canais relacionados Porque normalmente Os canais que estão ali Canais relacionados Que aparecem primeiro São os canais Que os filhos Mais frequentam Tá? Chama canais relacionados A menos que Os seus filhos Troquem o título Porque tem essa opção também O mais seguro São os pais Irem no histórico Não apenas Do computador Como também Do computador Da plataforma Porque tem o histórico De visitação Da plataforma Como também Você pode ir No histórico Do Google O mais seguro É os pais Acompanharem os filhos De uma maneira Extremamente ativa Porque se não tem A idade Para ser responsável Então os pais Eles devem estar Ao lado Acompanhando Sim Muitas pessoas Muitas crianças Acabam se sentindo Tornidas Deseadas Mas nós Pais Os pais em geral E nós temos A obrigação De guiar Os nossos filhos Consequentemente A gente tem sim O direito De ver Quais são os canais Que os filhos Estão frequentando As pessoas Estão frequentando O direito De socorrê-los Quando necessário E para finalizar Como você tem visto A postura dos pais No Youtube Em relação a O que está acontecendo Com os filhos No Youtube Você vê que eles Estão tomando as redes Da situação E para finalizar E para finalizar Como você tem visto A postura dos pais No Youtube Em relação a O que está acontecendo Com os filhos No Youtube Você vê que eles Estão tomando as redes Da situação Aí Youtube não é um monstro De sete cabeças Tá A internet em si Ela é Como a vida Qualquer um pode entrar E colocar conteúdo Então a gente vai ter que Os pais Eles tem que aprender A discernir E acompanhar os seus filhos É importante Que os pais Façam Assistam palestras Façam Participem de seminários Workshops Que falam sobre O perigo da internet Os perigos da internet Isso é algo de extrema importância Porque principalmente No nosso país No Brasil Os pais Eles não tem a mínima noção Dos perigos Que estão Na internet Tem na internet E que O seu filho Sim Pode ser abordado Ou pode Acabar Se deparando Com um desses perigos Os pais Eles tem uma ideia Muito tópica Que Não vai acontecer Com os filhos Nada de mal Mas a gente tem que partir Do princípio Que a gente tem que Proteger Os nossos filhos Consequentemente A gente tem que acompanhar De pé Consequentemente A gente tem que Aprender E buscar Informações Buscar palestras Buscar ensinamento Sobre esses perigos Que os nossos filhos Podem sim Estar Estarem sujeitos Porque eles estão Mais próximos Do que nós imaginamos A gente só tem que Tomar muito cuidado Ter uma postura Produtiva Fazendo uma Segurança Contínua No que os nossos filhos Assistem Naquilo que os nossos filhos Acessam Sabe A gente tem que ter Essa capacidade De visualizar Um possível Perigo Eminente Tá Então os pais Eles tem que frequentar Alguns Assistir algumas palestras Sobre perigos virtuais E vícios Virtuais Também Tá É muito importante Amiga Muito obrigado Por ter disponibilizado O seu tempo Mais uma vez Eu te agradeço De coração Para estar aqui Gravando o vídeo Aqui comigo Neste humilde canal Sinta-se sempre A vontade Para voltar Outras vezes Assim como também O grande amigo Aqui fala Que a hora que você Me chamar lá Eu estarei pronto Para gravar um collab Também com você E você que Assistiu O nosso vídeo Até aqui Aqui neste humilde canal Mais acolhedor Eu te agradeço De coração Pela participação Não deixe de estar Se inscrevendo Você que Apareceu aqui Por acaso Pela primeira vez Não deixe de estar Se inscrevendo Para acompanhar Outros conteúdos Desta mesma natureza Aqui Do universo de Gaia Até a próxima Meus amigos